Coisa linda Muito prazer, hoje você vai ser minha, esse povo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima, na boca do povo, em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha, que eu me perco todo Meu pandeiro quebra, meu cavaco chora e eu fico louco Louco pra te ver mexer e descer até o chão Abre a roda pra geral, bate na palma da mão Já dança funk aí, agora é a minha vez Consul do curica, tamborim, repito, eu vou pegar você Eu sou do samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou do samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou do samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Coisa linda Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha, esse povo me pertence, eu vou pegar você Coisa linda Muito prazer Hoje você vai ser minha, esse povo me pertence, eu vou pegar você Eu cheguei chegando, tô cheio de rima, na boca do povo, em qualquer esquina Não faz isso não, neguinha, que eu me perco todo Meu pandeiro quebra, meu cavalo chora, e eu fico louco Louco pra te ver mexer e descer até o chão Abre a roda pra geral, bate na palma da mão Já dança funk aí, agora é a minha vez Consul do curica, tamborim, repito, eu vou pegar você Eu sou do samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou do samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou do samba, tenho certeza que você vai se amarrar Eu sou do samba, tenho certeza que você vai se entregar pra mim Eu sou do samba Gasperini pode falar Boa Gabriel, acho que dos candidatos que passaram por aqui Acho que o mais a gente ouviu, tá falando isso com a Marli Pô, por que que o Gabriel saiu? Muita gente ficou brava com a gente Eu sou do samba, eu sou do samba, eu sou do samba